Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina do canal da Tia Rei. Já quero pedir para você deixar seu like, para você curtir, para você compartilhar meu vídeo bastante. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Isso ajuda muito o meu canal a crescer. E para a receita de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso espetinho de tilápia. Eu aprendi a fazer num pesqueiro. Meu primo tem um pesqueiro em Boituva e ele me ensinou a fazer esse espetinho. Gente, é maravilhoso, é bom demais. Eu nunca tinha comido na vida, até o momento que eu fui lá no pesqueiro dele. E lá eu aprendi a fazer e comi. E eu fiquei, tipo assim, viciada nesse espetinho, né? Porque realmente é bom demais. A gente vai começar o quê? Cortando as tilápias. Você tem que usar o filé, tá? Não adianta querer fazer com aquela posta, porque não dá. Tem que ser o filé mesmo. A gente vai cortar os quadrados pequenos, porque daí você vai colocar no espeto. Então, vamos lá. Ó, mais ou menos isso. Isso aqui, ó. Eu acho que é o suficiente, ó. Corta aqui. Deixa assim. Mais um. Mais um. Ó, dá pra cortar em três. Então, eu vou cortar todos, porque eu tenho aqui um quilo. Vou cortar todos, depois eu venho temperando. Olha, já cortei todas. Todas assim, quadradinhos. Agora, eu vou temperar. Eu vou colocar aqui um tanto de sal. É a gosto, tá? Você tempera aí do seu jeito. Se você tiver outras coisas pra colocar, também não tem problema. Ó, uma boa quantia de sal. Boa, o necessário. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Só um pouquinho. Um pouquinho de limão pepper. Lemon pepper. E o alho. É o que eu vou usar aqui. Pra fazer esse peixe. Tô usando aqui dois dentes de água. Aí, você fica à vontade pra usar mais ou menos, caso você queira. Ó. Fica muito bom esse espetinho de tilápia. Depois que você come uma vez, você vai querer sempre. Como eu não vou muito lá, então eu fico com muita vontade. Fico com muita vontade de comer esse espetinho de tilápia. Inclusive, essa tilápia foi ele que mandou pra gente. Então, vou mexer. Com a mão mesmo, assim, olha. Opa! Não cai não, neném. Ó. Aproveitar que ele mandou a tilápia. Vamos fazer, né? Pro canal. Pra você aprender. Fica muito gostoso. É. É o carro-chefe lá no restaurante lá do pesqueiro dele. Esse aqui é o carro-chefe, né? É o que mais sai. Ele faz muito, muito, muito por dia. Vários. Vários mesmo. Final de semana, então, nem se fala. Ó, já tá temperadinho. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui pegando tempero um pouco e vou preparar as outras coisas, tá? Pra complementar, a gente vai precisar de cebola, tomate e pimentão. Então, vamos picar tudo isso aqui agora. Olha, cortei a cebola no meio. Agora, você corta aqui e aqui. Corta em cruz. Que aí você vai fazer isso, ó. Ó. Aqui. É bem fácil de fazer, não é difícil. Olha, já fiz uns aqui, tá? Pra adiantar. Agora, eu vou fazer um aqui pra você ver como que é fácil. Você vai pegar um pedaço da tilápia, colocar aqui no espeto, o tomate. Se você quiser tirar a semente, ok. Eu não vou tirar porque eu amo comer assim. Então, eu vou fazer assim. Aí você coloca o tomate. Uma tilápia, o tomate, uma cebola, um pimentão. Esse pimentão tá muito grande, ó. Aqui tá pequeno, vou pôr aqui, ó. Um pimentão. Uma tilápia, vou dobrar aqui, ó. Ó. Outra tilápia. Tomate. Cebola, essa tá muito fininha. Vamos colocar outra parte aqui pra ficar bem, bem gostoso. O pimentão. E outra tilápia. Aí, ó. Finaliza com a tilápia. Se você acha que é pouco, pode pôr mais. É porque eu cortei o palito aqui, então não vai ficar um espeto muito grande. Eu acho que desse tamanho aqui, tá ótimo. Se você quiser colocar mais tilápia aqui também, não tem problema. Até vou fazer um assim, pra eu ver. Quer ver? Vai colocar a tilápia. Loura! Já deu, né? Na verdade, vou colocar duas. Aqui, ó. Eu não sei nem se a pessoa viu fazer. Ó. Tilápia. Tomate. Cebola. Pimentão. Tilápia de novo. Ó. Tem uns pedacinhos bem pequenininhos, ó. Você pode colocar dois. Ó. Fica bem gostoso, viu? Isso é fato. Aqui tem uma mais grossa. Vem. Olha. Gente do céu. Que coisa boa. Pro molhinho, a gente vai fazer. Porque, na verdade, a gente vai passar o espeto aqui nessa calda que eu vou fazer. Nem é calda, né, gente? Não sei nem falar o nome disso, não. Vai precisar de um ovo. Leite. Tudo quantidade necessária. Sal. Ó. Uma boa quantidade de sal. E farinha de trigo. Não vai pro royal, tá, gente? Fermento, não. Não vai. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ainda precisa de mais farinha. Olha, gente. A consistência é essa. Bem... Bem firme. Não pode ficar muito ralo, tá? Olha, como que é fácil. Quer ver? Você vai pegar o espeto. Vai jogar aqui, ó. Com a colher. É que eu não fiz muito caldo, gente. Mas é assim que faz, tá bom? Ó. Aí eu deixo escorrer um pouquinho pra levar pra fritar. Esse aqui tá... Tá peinando. Agora a gente vai levar pra fritar. Agora você frita. Vai jogando água aqui. Quer dizer, óleo, né? Ó. Olha, gente. Que delícia! Uhul! Opa! Ó. Tá, ó. Nem vou pegar aqui porque tá super tente. Ó a situação do bicho. Do bicho. Eita, que coisa boa! Agora eu vou fritar tudo. Depois eu volto pra mostrar pra vocês a situação. A delícia que é. O espetinho pronto. Olha a situação. Vou pegar esse aqui que eu fiz primeiro. Olha. Tá dando pra ver direitinho? Tá um pouco escuro, né? Mas olha a situação disso, gente. Que delícia. Eu vou experimentar. Não sou obrigada, né? Ficar vendo essa delícia. Ó. Hum! 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 Meu Deus! Maravilhoso! Vocês precisam fazer esse espeto, gente. É sério. É a melhor coisa pra se comer no mundo. Meu Deus do céu. É impossível você comer um só. Já fica a dica pra você fazer, ó. Se você gosta de peixe, não tem muita opção, agora tem uma opção ótima. Tá? Faça que você vai gostar. A família vai gostar. Olha aqui, rendeu oito unidades. É um quilo, mas sobrou... Ainda sobrou tilapia, tá vendo? Ó. Eu deixei aqui os mais magrinhos. Aí eu vou fazer outra coisa com ela. Outra receita. Então é isso. Faça. Você vai gostar bastante. É uma delícia. Não tô falando isso pra... Mas é de verdade mesmo. É uma delícia. Hum! Hum! Muito bom. Muito bom. Hum! Hum! Hum!